Música Ah, tem uma satisfação pessoal, né? De, não só de conversar com gente jovem, de poder estar trocando com gente jovem, mas de poder estar participando e de repente estar plantando a sementinha na cabeça de alguém que vai estar no mercado daqui a pouco. Com o tempo que a gente tem, o que a gente faz é criar uma centelha que leve a uma busca pelo conhecimento, né? Uma pesquisa depois, uma busca por cursos ou algo assim. Então o que eu acho legal é que eles vão conhecer de vários aspectos da arte do cinema e vão poder escolher qual caminho que eles querem seguir. Eu acho que você tem que democratizar o acesso ao conhecimento, né? Então eu acho que sempre que tiver uma iniciativa que leve o conhecimento para uma parcela que de repente não tem tanto acesso, eu estou super apto a participar. Música 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 Música